Olá pessoal do YouTube e amigos do canal Detalhismo, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aí, compartilhar, tá? Hoje eu vou gravar num novo formato, vocês estão vendo aí que o posicionamento da câmera está um pouquinho diferente, tá? Eu vou compartilhar com vocês aí, tá? Uma atualização aqui do meu kit, tá? Principalmente no case que eu montei, aquele case que era de vitamina C, né? A embalagem. Agora eu mudei ele e ele está em uma embalagem diferente, tá? Que é uma embalagem de fermento químico, né? Aqueles fermentos de bolo, tá? Então pessoal, só passando aqui rapidinho, tá? Aqui é meu... minha identificação aqui da... né? Que eu levo isso aqui na mochila, tá? Tem minha identificação aqui, nome e tal, meus dados pessoais, tá? É daquele lado de fora, né? Aqui mesmo fechado eu tenho acesso a duas canetas, tá? Então aqui tenho uma caneta marcadora permanente, né? Uma outra caneta aqui, tá? Esferográfica, né? Tenho aqui também um estilete, tá? Tá bem surrado já, mas serve aqui. O que mais que eu tenho aqui? Tenho aqui meu isqueiro, tá? Meu clipper, né? Que é um... meu companheiro aí, tá? Eu não fumo, mas é pra... Pra uma emergência, né? Ter um fogo, né? Pode ser útil, tá? Não pesa nada. Tenho aqui uma sacolinha plástica de supermercado, né? Caso precise guardar, por exemplo, guarda-chuva, alguma coisa assim, né? Tenho aqui uma máscara reserva, bem embrulhada aqui, tá? Essa máscara fica aqui. Caso eu esqueça de levar uma máscara a bulso ou esqueça a máscara, ou qualquer emergência, eu tenho uma máscara aqui. Essa máscara não é de uso, né? Fica aqui parada sempre, tá? Tenho aqui uma embalagem aqui com fio dental, tá? É... mostrando a marca mesmo, com paciência, tá? O que mais eu tenho aqui? O papel, tá? Papel toalha embrulhado aqui, tá? Eu peguei uma embalagem de máscara mesmo, tá? É... embrulhei um papel toalha. Aqui nesse kit aqui, basicamente é isso, tá? Tenho aqui meu último item, né? Que é meu pote de... 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 De trinqueiras aí, do EDC, tá? Claro que... Ah, tá faltando coisa. Cadê seu álcool gel? Cadê isso que lá? Tá tudo, o resto tá tudo espalhado na mochila, tá? Eu tô mostrando pra vocês o que eu levo nesse kit que fica no fundo da mochila e eu praticamente nunca pego. Só se eu precisar de alguma coisa, tá? É... Na mochila eu tenho mais uma caneta que é redundante, tá? Tenho álcool gel. Tenho papel toalha separado, tá? Então, assim, esse daqui é um kit se eu precisar de uma emergência mesmo, né? Se não tem que ficar abrindo direto, né? Fechando e tal, dá um pouco mais de trabalho. Então, pra ter uma praticidade maior, tá? Meu guarda-chuva tá na mochila, etc. Tem muita coisa por lá ainda, tá? Que não tá incluso aqui. É... Continuando então, tá? Aqui, esse daqui é um... É um pote de fermento químico, tá? É... Desse tipo aqui Desse tipo aqui Tá? Que tá sem o... Aqui eu tenho um cadarço, tá? Caso eventualmente aí estore um cinto É... Ou estore o cadarço do... Do tênis mesmo Do sapato O que for que seja, tá? Tem o... É... Cadarço aqui Tem uns quatro elásticos de dinheiro aqui, tá? Que eventualmente também pode servir pra fixar alguma coisa aqui dentro Amarrar os objetos um no outro, tá? É... Então... Vamos aos itens que eu carrego aqui na embalagem, tá? É... Não sei se eu vou conseguir colocar aqui pra vocês, né? Tirar algumas coisas aqui da cena E vou montar aqui na frente, ó Então os itens que eu levo aqui, tá? Eu tenho aqui Um plástico transparente Tá? Eventualmente aí Precisa colocar alguma coisa É... Eu tenho Tá? É um saco plástico normal, tá? Semelhante àqueles que você encontra pra colocar Legumes no mercado, tá? Eu tenho aqui Mais uma sacola De... De loja, tá? Essa daqui era da Americanas, né? Aquela salcolona branca, tá? Precisa carregar alguma coisa Ou colocar Também um guarda-chuva molhado Alguma coisa eu tenho, tá? Também eu deixei É... Aqui é um... Um saco de colocar guarda-chuva Daqueles compridões, tá? Ó E... Esse saco É... Também serve aqui no kit Pra fazer... É... Pra dar volume nele mesmo Né? E eu consegui Que as coisas não fiquem batendo aqui dentro Tá? Então minimiza isso Uma coisa que eu coloquei aqui É... Recentemente E que eu achei que foi interessante colocar Tá? É... Uma pomada Tá? Pra picada de abelha, né? Ou inseto Assim, tá? Então... Teve até uma vez que eu me queimei numa tatuiana E ficou... Bem ruim a minha mão E tal Essa pomada aqui resolve Nem precisei ir no médico Então... Às vezes você tá na rua É... Esperando um trem Esperando um ônibus Ou mesmo andando Vem uma abelha e te morre Te pica, né? Então... Eu já tive uma colega de trabalho Que não tá mais na empresa, né? Agora... Mas... Ela saiu pra ir no shopping Saiu do serviço pra ir no shopping É... Voltou com uma picada de abelha E não tinha uma pomada pra nada Entendeu? Então... É... Eu acho que é interessante a gente Estar preparado Tá? Espero não precisar usar Mas é uma pomada Que tava... É um tubo grande, né? Mas tava já no final Tá? É... Eu peguei e deixei aqui no kit Né? É... Bom... Aí tem mais umas outras As demais tranqueiras aqui Tá? Tem uma passilha pra garganta Tem uma embalagenzinha de sal aqui Tá? Às vezes faltou sal na comida Esqueceu o sal e tal Tá aí Tem aqui dois palitos de dente Tá? Pode ser útil também É... Remédio pra dor de cabeça É... O que mais eu tenho aqui? Temos aqui... Temos aqui... Um riscador da caixa de fósforo Tá? Eu fiz uma estrutura aqui atrás dele com madeira da caixa de fósforo também Tá? É... E aqui eu amarrei ainda Quatro palitos de fósforo Tá? E um arame de cobre Daqueles fininhos É... Isso aqui Tá pessoal Tá em redundância com o isqueiro Que tá No kit Mas... É... Numa emergência Tá? Acabando o fluido O... 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 Que eu posso tirar isso do case Da mochila a qualquer momento Como eu já tenho aqui Tá redundante Mas se eu não levar o kit Só levar O pote Tá? Eu tenho aqui Uma embalagem com fio dental Tá? Tem pouco Mas pra alguns usos Vai servir Uma cinta Heleman Tá? Enforcar gato aí Como quiserem chamar Né? Também Pode ser útil É... Tenho aqui É... Um kit de costura Bem minimalista Tá? Onde eu tenho Linha preta Linha branca E... Uma agulha E dois alfinetes Tá? O que mais eu tenho? Eu tenho aqui Um barbante Tá? Aqui deve ter Mais ou menos Uns dois pedaços De uns 40 cm cada Se não me engano Tá? Numa emergência Pode servir aí Como corda Né? Aqui Por final Por fim Tenho aqui Tá? No case Coisa aqui Na tampa dele Uma lixa Tá? É um pedacinho De lixa d'água Que eu arrumei Grão 600 Se não me engano Grão 400 Sei lá É... Serve aí pra afiar Uma dâmina Alguma coisa assim Tá? Eu tinha uma lixa De unha, né? Mas... Não ficava muito bom Esse daqui é mais flexível Então optei por deixar ele Tá? Um alfinete de segurança Tá? Agulha de gancho Né? Um botão Tá? Caso eu precise aí Perca numa camisa Alguma coisa Eu tenho um botão É... Tenho aqui um pedaço De durex Que é durex mais largo E transparente Tá? E um pedacinho aqui De fit isolante também Que pode ser bem útil Tá? Principalmente na hora aí De arrebentar um sapato Um calçado Precisa fazer uma emenda Um reemendo Colar ele Pra vir pra casa Só passar isso aí Na volta Ele tá Consertado, né? Bom, pessoal Sem esticar mais o vídeo Espero que vocês tenham aí Gostado do conteúdo Tá? É... Que vocês Deixem seus likes Compartilhem aí Com seus amigos Tá? É... São dicas Eu trago sempre nos vídeos Coisas que eu acho Que são úteis Pra todo mundo Tá? Por exemplo Essa pomada Foi a grande novidade Aqui Algumas coisas já estão Redundantes De outros vídeos Do canal É... Então eu trouxe a pomada Pra exemplificar Pra vocês Tá? Pensem nisso O que você pode Quando você pode Estar fora de casa O que pode acontecer Tá? E você Precisar estar preparado Pra aquele momento Né? Então, pessoal Isso é tudo Valeu Deixe seu like Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo Comentem E muito obrigado Até a próxima E tchau 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 Tchau